Chegamos ao tempo do Natal, com a graça de Deus, encerramos este ano letivo e queremos saudar todas as famílias, todos os alunos, toda a comunidade educativa e todos aqueles que nos acompanham por este canal de comunicação. Que alegria podermos viver o momento em que Deus se faz gente. A palavra de Deus se encarnou para trazer a paz, o amor e a união a todas as pessoas. Para as famílias do Colégio Santa Rosa, hoje é a família Santa Rosa que quer deixar a sua mensagem. Estamos chegando ao final de mais um ano e com a sensação do dever cumprido. Aos pais de nossos alunos, obrigado por confiarem os seus filhos à nossa instituição. Aos alunos, obrigado pelo empenho durante todo este ano. Aos colaboradores do nosso colégio, obrigado pela dedicação e por tudo o que eles representam para a nossa casa. Um feliz Natal e um ano novo repleto de conquistas e realizações para todos nós. Em nome do Ensino Fundamental 2 e dos professores do Colégio Santa Rosa, eu desejo um Natal abençoado a todas as famílias que pertencem ao nosso colégio. Quero deixar a seguinte mensagem, que os desafios, os obstáculos, eles vão e vêm. Mas nós precisamos confiar em Deus a cada dia, a cada obstáculo, a cada desafio. E quero deixar para vocês a frase do fundador da Congregação das Irmãs da Divina Providência. Aconteça o que acontecer, estou nas mãos de Deus e nele confio. Padre Eduardo Micheles. Nossa alegria ao fim dar mais um ano e também com os concluintes do terceirão do Ensino Médio, que hoje faz sua formatura, são 93 alunos, desejando a todas as famílias e a esses futuros profissionais que tenham muito sucesso. Leve a mensagem da escola com eles, o exemplo recebido aqui. E toda a proposta educativa do Colégio Santa Rosa. E a todos que permanecem conosco, que seja uma caminhada linda, o ano vai acabando. E quando começa um novo ano, é um dia depois do outro, mas as alegrias se renovam, as esperanças, expectativas. E que seja a realização de todos. Impossível é apenas uma opinião, não é um fato. Como coordenadora do Ensino Fundamental 1, eu desejo um Feliz Natal, um excelente final de ano, e dizer para vocês, queridos alunos, que nós aguardamos com muito carinho cada um de vocês para o próximo ano. Coordenadora da Educação Infantil, eu desejo aos meus alunos, aos familiares, um bom Natal, um ano novo, com muita prosperidade, muito amor e muita paz. E quero aqui deixar registrado o meu agradecimento por confiar no trabalho do Colégio Santa Rosa de Lima. É com muita gratidão e com muito amor que eu desejo o melhor para vocês todos. Bem, pessoal, final de ano, época de reflexão, época de vermos o que nós fizemos. Se nesse final de ano a nossa reflexão paira no que eu fiz todo ano, eu estou bem melhor do que eu fui em dezembro do ano passado ou eu continuei a mesma pessoa? Se eu continuei a mesma pessoa, o ano não valeu a pena. Mas se eu fiz alguma coisa, se eu fiz o melhor de mim, ajudei alguma pessoa e fiz aos outros o que eu queria que os outros fizessem a mim, então eu cresci. Então esse ano valeu a pena. E valeu a pena. E um feliz 2017 para todo mundo. Em nome das irmãs da Divina Providência, eu quero cumprimentar a todos. Vejo aqui na minha frente a porção de alunos, deve ser de, não sei de que série, mas todos sorrindo, alegres, porque o nosso colégio acolhe todo mundo. Grandes e pequenos, brancos e negros, qualquer religião, qualquer credo, nós acolhemos todo mundo. E nós já estamos aqui no Colégio Santa Rosa há 115 anos. Vimos, quando nós, irmãs, vieram para cá, lá às vezes era bem pequenininha. Não tinha estrada. Vieram pelo picadão, nos lomos das mulas, porque o frio Rogério, franciscano, eles cuidavam só dos meninos na escola. As meninas não tinham vez, não podiam dar aula para as meninas. Então, foi a Florianópolis, pediu para as nossas madres, para trazer, deixar as irmãs virem para a Lages, para dar aula para as meninas. E vocês aqui agora, mas só que agora nós temos meninos e meninas, não fizemos diferença. Então, nós estamos aqui há tanto tempo, também o hospital, nós estamos nos prazeres também, nossas irmãs trabalhando ali mais de 100 anos já. Então, a nossa congregação, a Irmã de Providência, fizemos muita coisa boa já nesta serra. E nós pretendemos fazer muito mais ainda. Com a ajuda de vocês, com a ajuda dos pais, das famílias, que a grande família do Santa Rosa está pronta para ajudar todo mundo. E nós desejamos que tenhamos, que vocês tenham todos um santo Natal, um santo Natal, com muita alegria, com muita paz, com muito bem querer. E isso que nós desejamos a todos. Com esta bela mensagem, com esses sentimentos de amor e paz no coração, lembremos-nos que Natal é Cristo. Natal é Jesus nascendo na nossa família. e a família Santa Rosa deseja a todos os que caminham conosco um feliz Natal e ano novo.